Oi, amadas! Eu sou Cláudia Lopes, trabalho com artesanato e reciclagem, venho dar dicas de crochê. Então, amadas, eu postei a foto dessa blusa. Essa blusa, eu começo ela com o bico de renda, ó. Esses bicos de gripi que a gente compra aí. Olha, ok? Fiz toda a blusa, esse ponto é muito fácil, né? É um ponto muito rápido. Olha, coloquei o bico. Quem tá me seguindo aí, já viu o modelo dessa blusa. Tem até uma amiga minha, uma colega aí, né? Artesã, Patrícia, que ela fez esse mesmo modelo, conseguiu aí o bico. Olha, então eu coloquei o bico aqui no final, né? E no início aqui, no começo. É um trabalho muito fácil, olha. O bico de gripi, como eu já postei, ele é forte, ele não quebra fácil, não. Mas você tem duas opções. Você pode fazer esse processo aqui e depois vir com ele por cima e costurar. Ou você já pode trabalhar com ele no bico, como eu trabalho. Observe que eu nunca pego as primeiras partes aqui da frente. Eu sempre coloco atrás, né? Em alguma peça que dê pra me colocar atrás. Olha, o bico de gripi, ele não quebra fácil. Então, eu gosto de trabalhar diretamente já nele. Aqui, como vocês podem ver, você faz a divisão aí da sua peça, né? Na sua manga. A parte de trás é a mesma, da frente é igual, o modelo é o mesmo. Né? Aqui você só faz emendar quando você vier com o seu trabalho todinho, você quiser fazer algum bico pra ficar de diferenciar aí a sua peça. E já emenda e depois finaliza. Essa linha é a linha Anne, ok? Eu gosto muito dessa cor. Essa cor é muito bonita. E é isso. Espero que vocês estejam gostando aí do meu trabalho. Siga aí a minha página, Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes. Meu Instagram é cláudialopes1981. Então, aí você tem duas opções. Ou você faz diretamente na peça, ou você primeiro faz o seu trabalho de crochê e depois você vem e coloca por cima. Ok? Mas é um trabalho muito fácil, muito simples de fazer. Você pode trabalhar aí com qualquer bico que você tiver. Ok? Beijos! Tchau! Tchau!